A Prefeitura de Iberaba vai pedir empréstimo de 5 mil reais para reformar o mercado municipal. Aliás, 5 milhões. Deixa eu corrigir para você. O projeto de lei foi aprovado na sessão de ontem na Câmara Municipal. Ao vivo, que é o som venenante com a gente, que é o som polêmica na cidade. E foi um voto contrário. Bom dia. Bom dia, minha amiga Mônica Cunha. Bom dia também aos amigos do Manhã Total. Exatamente. Polêmica na cidade, porque é mais um empréstimo que a Prefeitura vai pegar para alguma obra aqui na cidade. Esses empréstimos têm se tornado polêmicos. Algumas pessoas concordam, outras não. É a opinião dos uberabenses com relação a essa atitude da Prefeitura. Ontem, na sessão da Câmara Municipal de Iberaba, mais um empréstimo foi aprovado. Uma tomada de 5 milhões de reais para reformar o mercado municipal aqui em Iberaba. O mercado municipal, que segundo informações dos próprios comerciantes e algumas pessoas que a gente sempre vem por aqui, está precisando realmente de reformas. Agora, o fato, a polêmica é essa tomada de empréstimos de 5 milhões de reais para que essa reforma seja feita. Já que esses 5 milhões serão divididos num total previsto de 96 parcelas. Ou seja, serão 8 anos pagando este empréstimo. O empréstimo que começaria agora só terminaria em 2028. Portanto, essa é a polêmica registrada aqui em Iberaba, depois da votação. E como você falou no início, Mônica, dos vereadores da Câmara Municipal, apenas um vereador votou contra esta tomada de empréstimo. Com certeza, isso vai gerar uma polêmica entre a população, entre comerciantes e também nos meios políticos aqui da cidade. A gente quer que o mercado seja reformado, está precisando mesmo. Agora, a forma que ele vai ser reformado é outra questão que vai ser discutida nos próximos dias aqui na cidade de Iberaba. E, claro, a gente vai acompanhar toda essa história. Mônica. Obrigada, Kelsna Venanço, falando ao vivo de Iberaba sobre esse empréstimo que a Prefeitura pediu justamente para a reforma do mercado municipal. E, claro, que a gente continua acompanhando.